Espera ai Só abaixar o som, espera ai Ah, caralho Legendas, mal do deus Então, o que eu ia falar é Já que boa parte dos subs não está usando o server Eu vou dar uma abaixada no preço por enquanto De 10 mil eu vou colocar 5, tá? Do IP lá, assim tem mais gente que pode entrar ai Com pontos do canal E também não vira Varsia, né? Então vamos mexer lá já Moda inferno não, né? Nem joguei o jogo Cutscine enquanto eu janto, por favor Tá, tá abaixo, vou aumentar mais depois Com licença Remindando-nos o inevitável fete que todos nós compartilhamos Eu, porém, preciso contar-lhe essa história Escute-lhe Calma Calma Tartaro Joguei bonito pra caralho Joguei bonito pra caralho Isso não dá pra dizer que não, né velho Você está no caminho A voz dele está muito baixa ainda A voz dele está muito baixa ainda A voz dele está muito baixa Detailando-lhe Tainá Terno Vamos lá. Aceitar o que? Aceitar o que? Começando aqui comigo. Espera, eu sou o Hades? Não, né? Ataque divina, ataque mais forte, pode refletir. Tiro de falance, se eu tiro causa dano a inimigos... Não, arranque e causar dano é o mais top. Eu sei que você não pode me ouvir de onde você está, garota, mas obrigado. Como é que eu dou o tiro? Hum, esse é o tiro. Eu acho. Estou pronto para mim. Ah, eu cometi errosa de armadilha, hein? Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tenho que tentar. Não, não. Até agora está Easy Peas e Lemon Squeeze Por enquanto, tranquilo Porta da Fruta ou Porta do Olho? E aí, gente? Porta da Fruta, Porta do Olho? Qual delas tem o macaco ou qual delas tem o prêmio? O que vocês acham? Um falou e o outro falou fruta? Eu vou no olho Espera aí que estou tomando água, Jogo! Ai Isso Ataque divino, se o ataque é mais forte, pode defletir Suas habilidades que podem refletir também deixam os inimigos expostos Dando essa por atacar pelas costas Aumenta o dano da arma agora Ah, achei bem bonito, velho O gráfico dele Então, o que coisa é bonito que eu estou pegando? O poder do mundo Hum, agora tem a porta da caveira Ou porta do olho A caveira parece promissora Pra mim então, ok até Só tô achando ainda meio baixo ele Acho que é um dos efeitos da porrada Exibição do... Exibição do cronômetro O cronômetro aplicará gentilmente Pressão do tempo durante a tentativa de fuga Ah, por favor Talvez isso aqui Olha aí Faca na caveira Nem sabia que tinha o cronômetro Então tá aí precisando do cronômetro agora Loja do Caronte Olá, Caronte Bom, bom de te ver, Caronte Só me preocupa com o meu próprio negócio Tendo os lugares e... E aí, o que você tem? Algum tipo de bota para vender? E eu só vou olhar por aí É uma batata frita que eu acho que deve recuperar a vida Mas ainda tá precisando Um O inferno do estitio de Boatman, Charon, está escraído. Se disponível para vender, quem nunca será capaz de descançar o Boatman's grande thirst for riches. Será que eu? O que é isso? Isso é o que você recebe. Isso é o que você recebe. No nome de Hades. Eu estou morto. Eu não consigo curtir. Mas eu posso lutar. É bem gostoso de jogar. Também. Não é tão caro. Eu não lembro se eu paguei 30 ou 40. A gente vai até mesmo estar em promoção. É bem gostoso de jogar. Eu posso encontrar uma chave. Eu pergunto onde eu posso usar isso. Que é a escala de poder. Então eu tenho que me sentir mais forte mais pra frente. Por enquanto muito no começo pra dizer ainda. Mas vamos ver depois. Que coisa para o mirro. Que coisa para o mirro. Ah, tinha lá uma lista de um monte de prêmios. Que ele ganhou. Que coisa para o mirro. Ah, caralho. Que coisa para o mirro. É que há. Que coisa para o mirro. Que coisa para o mirro. Um pouco. Olha o mirro. Uma palma de poder No site que vendia lá Na Era de Gerê da Mojang que eu comprei Foi no site que eu encontrei que o cara vendia lá o oficial O louco bicho Então eu deveria saber me curar porque eu não sei O que é aquele cristalzinho vermelho que eu tenho ali embaixo? Alguém sabe? E como é que eu uso isso? Eu acho que deve ser o peixe da vida Hummm, munição Hummm 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 É muito fluido também o jogo Eu vou só manter isso em mim Minha vida máxima O Centaur Heart Foi muito fácil de ganhar essa vida aqui Qual que é a pegadinha? Foi muito fácil de ganhar essa vida aqui Qual que é a pegadinha? Hummm Hummm Quem que é essa mulher aqui? A Persephone? Da estátua? Opa Opa Megaira Primeira das Fúrias As Fúrias Olha só Pare Zagreu Nem mais um passo Vamos lá Não tínhamos mais do que o suficiente de nós agora? Além disso Você não tem outro lugar para estar? O seu pai me enviou Tudo em tudo Eu gostaria de estar em seu lado ruim do que o seu Agora você pode voltar Como um bom homem Ou eu posso te enviar de volta da forma dolorosa O que vai ser? Eu tenho que ir com a forma dolorosa Hummm Um homem depois do meu próprio coração Bem Eu estou com mais desesperado Eu estou com mais desesperada Eu deveria te dar Eu aviso Mas não? Eu vou acontecer Eu vou acontecer Eu vou acontecer Não Eu venho Eu fico Não há escapatória... Game Over? Nunca vou zelar esse jogo, se for Game Over. Ah, sim. Continua, todos. Não me importe. Estou aqui, estou aqui. Já volta? Bem-vindo para a casa de Hades, onde... Espera, eu conheço você. Eu acho que isso significa morrer ali, hein? Não se desculpe, mas praticamente todos morreram em algum momento. Falando errado. Alguns de nós mais do que outros. Oba! Estúpido, garoto. Eu te disse que ninguém sai daqui, se é vivo ou morto. Mas como foi o seu desculpe do meu domínio? Bem-vindo, pai. O meu desculpe foi um desculpe, obrigado por perguntar. Então, eu só vou estar no meu caminho novamente. Estar no seu caminho, verdadeiro? O que eu me importo? Você nunca vai chegar à esta surface. Vá, se procura-se. Eu só vou achar um elevador, tio. Aqui é um bom garoto. Seu servidor fortuna tem visto algo em você. Eita, até arrepiou com o cachorro, velho. O que é? Faz cabrinha só numa cabeça, velho? O que é? Você chegou à casa. Não desculpe, filho. Os animais são inevitáveis. Os animais podem ser desculpeçados com esforço e com tempo. Você fez contacto com a goddess Athena. Ela será verdadeira com a palavra. Eu acredito, Nix. Eu estou agradecido por que você nos colocou em contato. Eu sei que você levou um risco considerável em chegar fora. O risco não é para mim. Eu esperava que os Olympians se envolverem nisso eventualmente. Reveal para eles não mais do que eles já sabem. Nós entendemos? Sim, nós somos. Compreensível, tenha um bom dia. Ei, room, estou de volta. Caralho, olha o quarto maluco mesmo. Use o espelho para ficar mais forte. Cadê o espelho? A noite e a escuridão me guiaram. Restare um pouco mais da sua vida quando você sai de uma câmera, mais um por nível. Restare 50% da vida ao invés de morrer quando sua vida total chega a zero, uma vez por nível. Presença sombria, causa dano de ataque e ataque especial extra quando atacar inimigos pelas costas. 10% por nível. Esse aqui é interessante, esse aqui também. Porque a gente recupera vida quando a gente sair de uma sala para outra, né? Porque a gente passou várias salas ali e nem encheu quase nada. Pera aí, dois segundos que eu estou acabando aqui, velho. Para poder focar no gameplay. Caraca, 63 carros no notebook? A porra! Caraca, 64 carros no ano. Tem ouro nesse hacheburguê. Caraca, 64 carros no ano. Caraca, 64 carros no powder. Caraca, 64 carros no ano. Caraca, 64 carros no ano. Desculpa, não tem como desistir aqui, tá certo Deixa eu ser por aqui a saída Hum, arco E lá vamos nós, então o nosso objetivo é sair do inferno Solta a rapariga Zeus Aí sim, aqui faz com que um raio caia certos inimigos, adoro coisa elétrica Arranque do trovão Toda vez que a gente morrer vai vir um deus diferente, aí é top Agora já veio que eu vou zerar o jogo, né, relâmpago Zeus, aí já era Atrai um raio que atinge seu ponto de partida e danifique inimigos próximos Vamos pro floreio do trovão primeiro Jesus! O seu filho voltou, e eu trouxe a destruição de Olympus! Mano, eu estou achando meio baixo ainda, eu estou em conflito com as vozes deles. Se eu conseguir chegar na opção ali, que o Anologe está vendo esse sozinho, né? Anologe, por favor! Mas vai na seta! Pois é! Tio Zeus, comedor de casadas! E aí? Não, é muito gostosinho jogar isso aqui, sério mesmo, velho! Muito gostosinho, velho! Recomendo, gente! Eu sei que eu não joguei quase nada de jogo ainda, mas... Só pela jogabilidade dele ser muito gostoso! Sem estresse! Chega aqui, mata um bichinho! Morre, repete! Você não passa a Tile com os Dark Souls! Coimbra do morto! Eu preciso de chave, então... Liberar novas armas! Porque espada é uma bosta! Sem estresse, velho! Boa! Ah, é uma aventurinha! Eu tenho que lembrar que eu não estou dando Parry mais no negócio! Atena! Você vai sofrer por isso! Isso pode enxergar algo para casa. Você estava te levantando, tia! Eu sei que é uma convenção, mas estou me divertindo! Patético! Essa clã do Democida dos Gitanos... Precisa ouvir minha vida! Por isso aqui é uma bomba! Ax это foi! Eitaп! Aí eu estou meio empurrado! Imagina o meu speedrunter dessa ponta de jogo Você tá doido Vamos ver o que está aqui Deve vir ser útil Deve ser útil Deve ser útil Deve ser útil Mas o que é isso meu Deve ser útil Deve ser útil Porque eles fecham o laser O laser mata Deve ser útil 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 Ok Deve ser útil Também Não é Deve ser útil Estou morrendo. Eu posso usar isto para deslocar uma arma. A ideia é essa não, meu querido. Só que por enquanto tem pouca arma lá. Espero que tenha mais depois. Opa! Ei, princesa. Parece que eu estou me arrumando com o boulder aqui, mas eu estava apenas voltando aos meus pés. As frutas de fúria não me deixaram. Onde eles estavam, de qualquer forma? E, ah, o que você está fazendo aqui? Ah, você sabe, eu vou estar em um pequeno estrelas e eu vou me fazer um favor. Você vê as frutas de fúria e elas vão saber que eu estava indo para o caminho que eu vim, não é? Ah, eu vou deixar eles saber, tudo bem? Eu ouço você escuro e claro, sua senhora. Eu só vou falar sobre o meu negócio agora e você se cuidar. Ahn... Perca toda ela para uma viagem expressa de volta à casa de Hades. O quê? Ahn? Oferece furtivamente uma variedade de favores. Cura. Pera, mas se eu escolher cura então eu perco toda a minha vida e volto para a minha casa? Usada para ficar permanentemente mais forte. Para comprar êxitos durante tentativas de fuga e tudo isso é perdido ao morrer. Ué... Eu fiquei confuso agora. Bom, tem que aprender. Cura. Cura. Ok. Entendi por que ele falou então que eu voltava para... Para casa. EZ FIZER LEVONS QUEIZER Seus efeitos de raia tem a chance de ativar ele duas vezes Quando você arrancar logo antes de ser atingido, um raia atingirá um inimigo próximo Pode ser um reflexo de lâmpago Vamos fazer isso, Teth Vamos fazer isso, Teth A situação está tensa e dramática Esse cara está bastante interessado em trazer o estagiário do inferno Para estar todos os deuses ajudando ele Temos que atacar. O que eu faço? Iguante o outro Estame o outro Abaixo Deixar A É bom para comer Aumentar o dano, né? Pode ser esse do Floreia do Trovão Minha Vida Massa já está em 100 Não vai curar mais, né? Mas, Vida Massa, vamos lá Força um do Centauro? Centauros? Onde está o Sábio, conhecido como Chiron? Se é que eu estou pronto, provavelmente não O pai está de volta, hein? Você é muito forte, não é? Talvez a minha Vida possa fazer você reconhecer o que é que você está tentando aqui A sua Vida não foi tão persuasiva no passado Talvez a persistência vai pagar por nós ambos Vem, então Ah, vai ser os que vem antes, hein? Uma rodada Não, você não me acertou Eu vim matando porque... Ai, meu Deus do céu Ah, vai ser as pessoas Gostar centers Minha Vida Porque eu estou indo Eu vou jogar um Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Minha Vida Eu estava bem Mano, eu saí de perto, velho Ah, não, eu tô com um de vida Aí é foda Nossa, mano Caralho Pô, foi quase, velho Foi quase, foi mal bem nessa Eu embalanei no meio ali, mas foi quase, pô Restaram um pouco de vida em meio à penumbra Isso aqui gasta o quê? Do nada, as empreitadas aqui, velho Que cara, o que? Quem é aquele cabelo que você deixou lá, pai? Já encontrei alguém novo para fazer o trabalho de trabalho E aqui eu pensei que eu era absolutamente imensurável That shade, boy, is my newly designated contractor One whose responsibility is to work on this house Who shall pay for everything my subjects here demand I do not know You're trying to kill me in defunding the exorbitant furnishings you desire Perhaps once we are finished with repairs for all the carnage you have sown throughout my realm Then we might finally have time for all the needed renovations that have piled up Quem é esse aqui, do sono? Oh, wow, então Megara herself got me last time That must have been intense She's fast and strong and beautiful And, um, anyway, I hope the fate's are nicer to you next time Yeah, I hope so too You've returned Good to see you, lad, despite the success Oxe, o Achilles tá aqui Pô, fala pro Achilles no meu lugar, velho, pelo menos ele não morre Já que ela não usa flecha, então foda-se O Achilles foi para o inferno após jogar Total War Troy O Achilles não está aqui Oh, come on, it's not that bad, is it? Mm-hmm-hmm What did you hear, Flitu? 見て out for your turn Uma vez por level Tão os anjo ataca-distãs, tá aqui pro especial Eu vou nesse 2 de novo aqui, porque curar quando passa por câmera é muito melhor aproveitar É... o negócio de voltar à vida ali, né? Acho que é Tá,You que tem aqui agora Eu queria ver as opções Tipo, o que cada uma faz no desbloqueado Tipo, que porra é essa aqui? Parece um Tazo, velho Esse aqui que tá bloqueado é o que eu tô usando, tá? Sim, eu tô ligado que é um Reviver Mas eu prefiro a cura Mano, que porra de arma é essa aqui, velho? É uma Shuriken, velho? Se eu me conteparei ela sozinha, eu sei, ódio E esse aqui? E o que porra é essa aqui? Loteria? Já sei que eu não vou ganhar, né? Eu quero ver essa lança aqui então Vamos lá Tentar essa lança aí Ah, escudo, muita loucura pra escudo Opa Ataque giratório, carrega e se recupera mais rápido Seu ataque especial, a gente tem 7 inimigos Ok Seu ataque especial, quase 50% de dano E 50% de crítico ao chamar, lança de volta É, eu vou ser isso aqui Perforador em sequência E aí eu chamo com o Y mesmo, né? É, vamos ver essa aí, mano Ah, o jogo é easy mode, mano Easy mode Vou zerar esse aqui hoje, já Como é que você sabia que era Zelda antes de ele aparecer? Ainda não tem que ser O Floreira do Trovão A Irrena não tem que escapar Porque ele não vai estar por minha parte e contra os titãs Com essa coisa na mão Floreira de Trovão... Será que funciona na hora que eu arremessar? Vamos tentar Ah esse aqui ó, na verdade, que é o ataque especial é o Y Se funcionar com a lança, top zero Vamos pegar mais aqui, porque aqui se a gente morrer, a gente tem um buff pra sempre A lança é mais estilosa, queria falar não, mas a lança é mais estilosa Vamos no boss, velho Joga isso aqui, Govão Vá no boss infinitamente até você cansar, velho Tchau 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 Vai ser só lança na boca dela Mas que que eu vou falar com o cara onde? O cara é só um NPC de venda ali Eu vou falar com todo mundo agora, ta bom? Você me perdoa? Dionísio Nossa nossa hein Dionísio, caralho Ah, seu ataque infeliz de intoxicação Pergunta, se eu pegar a benção de um deus, tipo por exemplo, eu peguei benção já para ataque especial Se eu pegar outra benção de ataque especial, não sei se dá para acontecer isso no jogo Substitui a do anterior, como é que funciona? Não dá? Ah, então Hummm Usar uma fonte, restaura toda a vida e te dar dano extra Se sua vida estiver baixa, após o encontro, restaura até o novo limiar Hum A intoxicação é bom A intoxicação é bom É, dá para aproveitar, vamos lá A intoxicação Tem cara de boss que vai parecer uma caveirinha e um tridente, hein? Tem cara ali E aí Tá bom Tem cara aqui Tem cara aqui Eu não sei, é o tio número 2. Então... Tio número 2 é foda. E esse possédão diretamente do... Sei lá, Jojo, mano. Possesse. Seu arranque causa dano aos inimigos e Marios empurra. Seu ataque especial são mais fortes. Primeiro 10 segundos em um encontro. Pô, mas só 10 segundos é foda, né? Acho que vou pegar o arranque da maré. Porque esse aqui... Não, pode ser, vai. Pega de aumentar a força aqui. Opa, o que é que vem? Oh! Olá, senhor. Você sabe o que disse, eu não esperava de entrar em você novamente. Não após todo esse tempo. Algo que eu esqueci na casa, ou o que? Ah, ele falou a mesma coisa. Ah, ele falou a mesma coisa. Oh, algo é quase sempre que eu vou voltar a casa, senhor. Eu pensei que não poderia ser que eu tenha cuidado com as coisas e coisas. Eu não sei. Bem, eu sou muito orgulhoso por isso. Eu sou o bolo aqui, em torno. Estou acostumado a ir em estrelas longas, mas ter visitantes de tempo para tempo, me faria bem. Isso eu posso fazer. Isso é um descanso. Dentro das profundas de Tartarus, está o mais louco de todas as sombras, que permanecerá para a eternidade dentro do mundo, cujos louros e mestres são especialmente inocentes para aqueles que tentam errar a morte. Tem muita louco de louco, eu acho. O que você quer? Agora, teoricamente, nossa lança está como? Por 10 segundos ela está o catiço. Muito mais fácil de limpar sem nenhum risco. Restaura a vida. Você causa 50% de dano na armadura. Duração de 6 encontros. A próxima vez que você encontrar, tem raridade melhorada. Não sei se vou encontrar outra benção até chegar no boss. Eu acho que essa aqui... A fura não tem armadura. Vai que eu encontro outra benção. Vai, eu vou pegar essa aqui. Aumentar a vida aqui. O que é isso? Sobreviver por 45 segundos. Você foi fechado. Você já conseguiu! Vamos lá! Vamos lá Eu tenho que dizer, você é um psicopasauriado aqui, Charon Então, parece que você está vendendo, é isso? Brilhante E se não fosse essa conversa, eu acho que não teremos chance Olá Ele lança na cara dela e sai correndo Eu não tenho inveja pelo posicionamento do pai Além disso, eu gosto de gostar das minhas responsabilidades Lança na cara dela 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 Ai filho da puta Falta Ah, mano Algo Algo Seis Vamos lá. 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 Porque senão vai explodir com os bichos me cercando E não vai ser legal Não vai ser legal Não vai ser legal Onde está a sua força Descarga elétrica Também fazem os amigos ficarem eletrificados Descarga elétrica que eu já tenho É, acho que é isso mesmo Vamos deixar eles eletrificados Pô, substituiu? Ah, substituiu outro negócio Achei que nunca substituiu uma benção Ah, trolou Posso voltar para o que estava? Pera Ou ainda está essas três aqui Pô, eu peguei três igual então Ah, não, acho que está contando tudo ali, né Ou eu estou muito louco Está contando essas duas aqui, né Mas eu achei que tinha sumido, velho Eu vi sumindo ali a outra De ir para sete inimigos Eu ia ficar puto, velho Está em choque? Está em choque? Fica em choque não Está em choque? Está em choque? Vou dar choque no seu sistema Ai Nossa, o que eu fiz? Espero que... Ai, caralho Espero que o próximo boss tenha imunidade a lança, viu Porque senão... Cadê o desafio? Aumenta a vida máxima Vamos aumentar a vida máxima Estudo Comba, sucesso Vamos fazer o Zé Combeiro aqui agora, velho Mas estamos aqui A filha da puta Você é o que escolhido? Você era fingers Você foi impedido Índia para dar balance Legenda a força Estamos aqui Não vindo Nãoijo Sério O que é isso? K Vida máxima Eu vou em vida máxima, se eu conseguir curar, a gente está... Safe do safe, eu estou curando dois talvez que a gente passa Vou olhar a Atena Compreensível Você é um boss que fica parado por acaso? Hidra Esquelética Lerniana Isso é um boss que fica parado, é isso mesmo? Isso é tudo, Hidra? Onde está a sua força? Vai fazer o que? Eita porra, eita porra, eita porra Aí não pode Pode isso produção, quatro contra um Eita porra, eita porra, eita porra Eita porra, eita porra Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra Ele vai sim Lá vem os manos Não sei se eu tivesse uma lança que encoxeteia todos os seus amiguinhos né? Não sei se eu tivesse uma lança que foi. Foi. Eu matei tudo já. Tira o escuder agora. Vai. Ai caralhoooo. A Fera está feroz! Por que você não die, puta! Cadê o desafio? Não tem desafio não, é um jogo fácil! Jogo fácil! Aqui é de vender, né? Passiva! Inimigos derrotados tem 15% de chance de largar e 3 de cura. 3 encontros. 15% eu já sei que eu vou atingir ali os 16, né velho? Deixa eu ir no zap rapidinho aqui. Pode ser! Pronto, zips up zup 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 zup, rapidamente. Mano, eu estou pensando em pegar isso aqui, a chance é baixa mas preciso de cura né, então vamos embora! No inferno de dois a gente tinha sete níveis, né? Aí fodeu. Vai tentar travar seus apps? Não, nunca. Eita, pô, os caras não é um flash, mano. Mas não é mais rápido que um raio. O que é isso? Nossa, as estatus me atacou, velho. Eu vou adivinhar que as estatus atacam, velho. Uma está rearmando. Essa está voltando. Calma aí, meu querido. Eu estou lidando com a bolinha aqui. O que é isso aqui, velho? Fantástico de um guarda-chuva, velho? Que porra é essa? O guarda-chuva vai pro inferno, né? Quando morre? Eu não sabia não. Essa é nova pra mim. Ah, é. Pode crer. Quando guarda-chuva entorta por causa do vento, né? Faz sentido. Não, agora tudo faz sentido. Agora até peço perdão aí. Eu não sabia, velho. Vem, pega ela. E aí E aí E aí E aí E aí Eu até adicionei um fator de dificuldade para o jogo, que é meu controle andar sozinho. Chave, chave de lucho. Chave, chave de lucho. Easy peasy lemon squeezy. Restaurar 10% e entrar em uma câmara. Previndo inimigos, roda flamejante aparecerem em encontros, ganhei 26 negocinha. Esses dois aqui é bom. Estou com muita coisa para gastar lá no meu quarto, mas eu nunca vou morrer. Quanto eu vou poder gastar esse? Nunca. Vamos cuidar com os statuses vivos aí, né? Você ainda não aprendeu a sua leitura? Você ainda não aprendeu a sua leitura? Aparecendo o organ? Vamos lá. Easy peasy, mais um guarda-chuva, que triste esse jogo, eu não sabia que era para ser um jogo triste, dois guarda-chuva F já, vamos ver essa Atena aí. 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 E aí Aí eu trolei, dois tapos que eu não preciso fazer tomada Mano, eu nem estava perto, como você não acertou? Caralho, eu nem estava perto, eu tomei o dano Ah, beleza, mano A bolinha que saiu do machado está mais forte que o machado, velho Caralho, que porra de dano é esse? Aí o cara que roubou também, roubando é fácil Ah, então, dois golpes de força da mente e eu morri, velho Foda Sim, tem muita coisa para gastar aqui Tenho pena da próxima Ih, pô, risco, está tendo uma convenção aqui Hã? Hum Hum Os olympianos estão orgulhosos de conhecerem que eles têm um relacionamento distante E pedem ele bem-vindo a sua montanha Isso é tudo Sua influência é muito limitada Bom, não tem nada para falar com ele Vamos falar com a velha de novo aqui Uau, eu não acredito que você pegou o Minotaur, sem dúvida Sem dúvida que você está aqui Todo mundo sabe que ele é desesperado, especialmente eu Ei, Ex-Turon Endoam, você poderia pegar seu autógrafo para mim? Pode deixar Não Caralho, eu falei que pode deixar, velho Opa, e aí? E aí É, foda-me, tenho que passar tudo de novo, né? Vamos, primeiro com o espelho Ah, agora eu vou pegar o desafio à morte aqui Para a gente poder voltar uma vez, né? Execute o rank adicional em sequência Restauro mais vida por negócio Ah, pega esses dois aqui Agora eu curo três por negócio e causo mais dano Ah, eu não vi o negócio das obras lá, calma aí, tem que voltar Lá na obra dos espectros lá, velho Talvez tenha coisa para gastar lá Ah, o cara não está aqui Ah, está aqui Reforma do submundo, câmeras podem conter o tesouro infernal Baú do tesouro vale mais quanto mais rápido você mata os inimigos que os protegem Ah, troca de lembranças entre regiões do submundo Artefatos de poder que simbolizam o vínculo entre duas almas fortes É, é, obras infernais Isso aqui eu não entendi, velho Artefatos de poder que simbolizam o vínculo entre duas almas fortes Tipo... Aqui Decoração do quarto Contenta casos fracos do passado se você olhar de perto Quanto que eu tenho disso aqui que eu não consigo ver meu total? 15 ali embaixo, tá O que será que é essa porra aqui, velho? Troca de lembranças entre regiões do submundo O que? Que porra é essa, mano? É sabe a Ifrit? Ou o Matheus? Ah, eu quero sempre ver, velho Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais vivos com isso Não faça a sua declaração em algum lugar de outro Nunca vi esse jogo? Falar com o Aquiles? Por que, velho? O cara tá morto já em nada Você vai ter o que lá fora, velho Por toda a nossa prática de esparro Não há professora como a coisa real Agora, então... Eu tenho algo para você A sua lança? Por que você me dá seu Codex? Eu não posso aceitar algo assim Por favor, eu assento Eu quero que seu amor de história cresça Não só seu amor de guerra Se decide... Talvez você possa terminar o resto disso Eu estou agradecido Codex Hum Me deu uma Pokédex ali, tá vendo? Aquiles Pokémon do tipo lutador Será que a gente deve testar outra arma? Vocês acham? Ah, a câmera parece com esse negócio aqui, ó É... É... É disso aqui, ó Lembranças Mas eu não ganhei lembranças Aquiles mentiu pra mim Ele não me deu lembranças aí, Fritz Aquiles me roubou, não Vou voltar lá e vou cobrar minhas lembranças Que porra essa Falou que ele ia me dar lembranças? Eu, filho da puta Não quer me dar lembranças não Eu acho difícil ser melhor que a... Deixa eu falar com esse cara aqui Bom lugar que você tem aqui, boyo O nome é Skelly Como é que vai? Mas eu já sei com a inteligência Eu estou aqui para fazer um trabalho Então deixa eu ter Dê-me tudo que você tem Eu não me lembro de ter você no pêrolo, amigo Quem é o seu supervisor? Oh, eu não estou a falar com as minhas fontes, amigo Só tenta me derrubar Se você insistir Descrito e reanimado E eu e provavelmente nos entendemos Ele fala demais para o meu gosto Se esbanja em um atagarelíssimo lugar Com tanta maestria para todos ao seu redor Que faria você pensar que é um mestre registro de guerra Ok Essa aqui, né? Abre-se 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 É Abre-se Abre-se Devo ter todas elas Queroes Aquilo que isso Abre-se 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 Estão caindo as vozes, mas o Trident Como é que o seu combate contra o meu irmão velho velho? Digo, Hades, ele é desagradável com todos nós, não só com você Então não se faça pessoalmente e fique comigo Quem sentiu isso? Comparado com a... E eu paro, a lança não me parava Quando eu puxava de volta Por que que a hora de tá parando? Não tem que gostar do Hades né, o cara Fez birrinha velho Porque ficou com o submundo Não tem que gostar do Hades A clave para uma arma Eu não preciso puxar de volta, ele já vem sozinho O que é ela? Você teve um bruxo com a Megara da Fury, não é? Oh, eu sei uma coisa ou duas sobre isso Apenas recentemente, nós Olympians não nos minglem com aqueles que vivem no mundo Você é a única excepção Hummm Sou especial Qualquer recompensa de vida das câmeras valem mais Que interessante Posso sofrer dano em causa de dano a inimigos à sua volta Se alguém causa dano ao final do movimento, infligindo fraqueza Vou pegar essa aqui Que aí ele vai curar mais quando eu sair do lugar, né? Ah, a Fury City não tá aqui É por isso que a gente tá indo pro Olympia Vamos pegar ela de jeito Vamos imaginar que é isso, né? Se o cara enfrentar o inferno mil vezes, velho Só pode ser pra pegar o Frodite, velho É uma recompensa que tem que valer a pena, né? Vai mexer com o capitão América, rapaz Esse aqui é de um deus também, porque o do Poseidon é azul Vermelho Esse aqui é o da Forja Mas esse aqui é quem? Ares! Ares! Destrua meus inimigos E minha vida é sua O que você faz? É claro Ela é sua view Ares! Na minha vida! Ares! Sumire! Ares! Vá-la na cenas do capitão América 4 Ares! É exatamente isso que esse é o filme Se duvidar pode me cobrar depois Olha lá Cena de Capitão América 4 A Fruidice não tá no inferno não É os deuses do Olimpo Mandando bênção de lá Pra tentar ajudar a gente a se chegar lá Ah, não gostei de mandar policiais não, hein Não tem cara de poderoso Seu ataque, taque especial e tiro Causa mais dano Seu arranque, cria uma fenda de lâminas no ponto de partida Uuuuuh Eu achei que seria um espinho fazendo o meu caminho, mas ok Ah, esse gatinho, velho Por que eu não pego esse negócio que eu preciso, essa fonte? Tem que vir aqui dar um gole lá um agora O doob doob Hummm, acho que é Artemis E aí eu trolei, fiquei preso no potinho ali Cara, na real é que se eu já passei daqui, podia deixar eu voltar né Pra ir na fonte, foda-se Olha, Artemis, caralho Dê legs, bro Apolo também usa arco, mas o da Artemis é verde, o Apolo é dourado, que é deus do sol Qualquer dame que você cause, tem chance de ser crítico, 3% Tá, 3% ainda assim é bom, se eu to atacando o tempo inteiro Parece uma boa companhia para manter Eu to ligado, velho, to ligado Mas a gente pode admirar de qualquer forma, né velho, a vez que a pessoa não joga pro nosso lado Que problema Tipo, o ator do Superman lá, o Henry Cavill Você pode falar, pô, ele é um homão da porra Mas ele não gostando de você, não tem problema Cara, eu to indo full bençãoz, foda-se Full bençãoz O louco, bicho, como é que você chegou daí dali e traz até a vista Tá de sacanagem, hein A hora de misturar o meu estilo Hummm O seu vestido de touro carrega muito mais rápido Segura o ataque especial para carregar o seu remesso para até 200% do dano de balada Uuuuuh Deve funcionar Ah, rapaz O que é o melhor O que porra é? Ataque da mais dano Pegar esse aqui para pegar a cura E vamos na chave aqui Você vê que os dois tem boss né Então vai nesse aqui mais importante É boss entre aspas né Opa, mandaram uma comidinha aqui Opa, mandaram uma comidinha aqui Pois é velho O cara chegou num nível que ele transcendeu A gente só tem que apreciar O poder dos deus Aqui vamos de novo Trespassar Nossa At least eu estou pegando uma comidinha Nossa, morreu aqui, velho Caralho, velho É muito desse carinha, velho Morri Opa, morri nada Era pegadinha canal 1 Não precisa nem matar, né? É só ficar correndo Se vocês desinstallarem o Warhammer, perca a campanha? Se tiver na nuvem, não Como o Matheus já falou aí Caralho Vamos pegar a famosa cura E HP máximo Vou pegar Fala aí, meu querido Fala aí, meu querido Fala aí, meu querido Fala aí, meu querido Sempre um prazer falar com Caralho Cada diálogo aqui a gente não podia ficar sem Oh, não Não O que você está fazendo, Zagreus? O Underworld está fechado O que você está tentando é impossível O que acontece quando você vai muito longe É? Esse lugar não pode ficar fechado Mas, ao mesmo tempo, eu pensaria que eu ia ter algumas práticas Você sabe? Eu não sou sua prática, partner Não, então pega essa prática de tirar o alvo aqui Em boss esquece de carregar o negócio E se retire Cinco atsais O bom nessa bênção de Ares aqui nela é que ela fica me seguindo Para me bater Ai caralho Ai caralho Rolou, a caixinha saiu de perto já 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 Ah não Caralho Para com isso Ah não 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 Qual a lança era mais fácil, qual a lança era mais fácil Você é louco Você é louco Essa nada A lança foi essa Não 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 Estou precisando, recebem um item aleatório que é oferecido no Poço do Caronte Para isso partiu Tá louco bicho Sinto que eu nunca vou zerar esse jogo Ah, isso aqui Dentro do fogo de Asphodel, reside a vasta maioria dos que viviam na terra e morreram Lá eles persistem até o fim do tempo Ou até que eu perdoe os seus alvos com dor Mas aqui Aí eu já não sei, caralho velho Mais uma vez Mais uma vez Não é escudo para se defender, é escudo para atacar Oxi Ah, eu não entendi a defesa do espulho A melhor defesa é o ataque Aqui eu lembro que tem o tocando X, que é o para bater Segurando que é para você dar uma investida Mas... defender mesmo não Quais são os barcos disponíveis aí? Hum... isso aqui de buffar é uma bênção Hum... isso aqui de buffar é uma bênção Vamos lá Se ele pega fogo na lava Aí é uma coisa que eu não sabia Compreensível tem um bom dia Já estou fudido de vida Saudades da lança Já estou fudido de vida Compreensível tem a melhor arma Outro Compreensível tem a melhor arma Ah cara. Tem como não mano. Esse rudo não dá tanto de dano igual a da lança da avena. Tem como não bicho. Ei, me respeite por favor? Megarod me diz que você superou ela enquanto está lá fora. Quanto embaraçante para ela, para dizer o menos. Eu acho que você vai punir ela em alguma forma cruel então. Eu já vi isso, claro. Você acha que ela voluntariou para lidar com você? Ninguém fez. Isso é como uma tarefa que é. É muito estranho saber. Kiddysa. Eu tenho uma relique de algum tipo lá fora. Uma glóbulha de sangue, que se formou depois de brigar com Megara. Isso realmente é o sangue do titano que eu encontrei? Como eu sei, sim, cara. Isso é. Aquiles. Os quais, exatamente, eu não sei. Você é melhor se mantém com ela e mantém-la segura. Seus armas. Eles vão se assustar por ela e beber-la. Não ainda, talvez. Mas pronto. Bem... Presentear. Posso presentear o Aquiles. Vamos presentear o Aquiles. Ei, Aquiles. Olha, isso realmente não é muito, mas... Aqui. Isso realmente é para mim. Você me deram com isso então. Como eu tinha pensado dar-lhe esse quando nós falamos. Por favor, pegue-la. Muito obrigado, senhor. Eu ganhei uma lembrança. Tinha que dar o presente para ele dar a lembrança. Onde foi que o Nyx foi? O que são as suas irmãs aqui hoje, Megara? Eu não as vejo em volta. Nós estressamos um pouco, como você pode ver. Algum tipo de guerra ali, significou muito negócio aqui. Eu gostaria de manter a linha. E lidar com você. Justo. Só dá para pegar o bônus de... Dano. Então vai. Ok, estou pronto. Skelly. Você sabe algo, boyo? Eu acho que você poderia fazer um número real de uma dessas colunas, guardando esse lugar e trazer a coisa tudo em apenas um poucos. Bum, bum, bum! E eu não gosto de estar ali perto de uma dessas, se você puder. Wreck meu pai, finalmente, arquitetura, cada chance que eu tenho. Isso eu posso fazer, por certeza. É, velho. Arquiflecha não é muito o meu estilo. E tem duas aqui ainda que não apareceu. Mas a MVP sempre será essa aqui, velho. Eu preciso pegar minha espécie. Oh, mudou seu plano. Eu gosto. Ahn... Calcula 25 de conto com isso para subir de nível. Receba menos 20% de dano pela frente, mas receba mais 10% de dano por trás. Rapaz, meu músculo do joelho está pulsando muito. Isso é normal? Eita, porra. Morreu. Eu vou testar matar os dois, querido. Ops. Hum... Beto que eu te encontrei bem. Tch. Liberar o arco. Vamos ver o que está aqui. Caraca... Ops. 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 Vamos lidar com a morte. Alguma coisa boa? Hum... 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 Não é meu tipo de arma, hein? Não é, não é, não é, não é. Esquece. Não curti. Hum... 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 Hum...